mostrar aqui pra vocês o condomínio 38 também que já deram início na pavimentação da via de acesso ao estacionamento interno do condomínio e a gente vê que tem já essa via com piche, tem uma máquina ali, ó, condomínio 38 tem uma máquina ali, mas já tem o início ali de uma pavimentação dessa via de acesso ao estacionamento que fica em frente, a churrasqueira que é esse pequeno pedaço aqui já está pavimentado, ó já está pavimentado o condomínio 38 e desse outro lado aqui, já tem piche, então eles estão trabalhando aqui na área externa do condomínio 38, já deram início aí também, nessa parte do estacionamento o leocras, essa segunda via coletora aqui também, fica ao lado aqui do 38 já estão trabalhando também e tem um bloco, tem um bloco que estava inacabado aqui no condomínio 38 que eles também já estão finalizando e vou mostrar pra vocês agora esse bloco bem aqui, minha esquina, ele estava inacabado já há um bom tempinho e hoje já está bem diferente, viu, aqui no condomínio 38 olha aqui o bloco, ele não estava pintado na parte de baixo, não tinha janelas finalizadas e hoje a gente vê que esse bloco na parte de baixo aqui já está aí finalizado finalizando na verdade, falta pouco, a gente vê ali que falta a janela do banheiro vou mostrar pra vocês aqui é o condomínio área comum, olha só nas demais vias de acesso ao estacionamento a gente vê que já tem uma camada de piche aqui, que área fitness eu vou mostrar aqui pra vocês esse bloco aqui que estava inacabado e hoje já se encontrei praticamente finalizado ali já tem as portas cerâmica na cozinha, pintadinha já janelas esse aqui é o bloco que estava inacabado quarto pintadinho com janela banheiro banheiro faltando só a janelinha do banheiro ali e aqui é o outro quarto esse aqui é o bloco que estava inacabado né, olha a cozinha aqui já com cerâmica, pintadinha, revestimento nas paredes então é o bloco que estava inacabado isso aí, mostrando aqui pra vocês atualizando um pouquinho sobre o condomínio 38 também condomínio 38 aqui é o bloco A2, viu? o bloco A2 do condomínio 38 que estava inacabado e hoje já se encontrei faltando pouquíssimas coisas como a portinha a portinha não como a janela faltando pouquíssimas coisas como a janela do banheiro para ser finalizada mostrando ele do lado de fora você está faltando aí no caso a janelinha no andar de baixo, no térreo faltando a janela do banheiro eles estão trabalhando também na área do esgoto aqui no condomínio 38 ali embaixo é o 37 que é vizinho do condomínio 38 brevemente estaremos gravando lá também e aí Obrigado.